Os deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, aprovaram o prosseguimento da tramitação de três projetos de lei, dois deles de autoria e relatoria do deputado Ivan Nats, do PL. O primeiro projeto, Partido Deputado, e trata da extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências. A matéria pretende garantir a permanência dos servidores públicos estaduais com funções específicas e típicas de atividade portuária, como os agentes de guarda portuária e os operadores portuários, permanecendo no exercício de suas atividades até que finde o convênio de delegação celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União. O projeto contou com o voto favorável de seu relator, o deputado Mário Mota, do PSD, e foi aprovado por unanimidade. Nós estamos corrigindo um grande problema administrativo que é no Porto de São Francisco do Sul e também há em outros portos catarinenses, como de Ibituba, da migração de servidores para essas instituições, muitos deles com capacidade, mas muitos deles porque são pagas gratificações bem acima da média dos servidores estaduais para quem trabalha na atividade portuária. Então nós estamos recolocando todos os servidores nas suas atividades de origem, a partir dali então fazer um levantamento de quem permanece e efetivamente quem pode voltar à atividade portuária. O outro projeto de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, estabelece mudanças nas normas e a desburocratização do procedimento de comprovação de residência em Santa Catarina. O projeto é inspirado em uma lei do estado de Mato Grosso do Sul, que regulamentou a autodeclaração. A partir do projeto, será possível produzir o comprovante à mão, substituindo a exigência de uma fatura ou correspondência. Também será necessário constar na declaração a ciência do autor de que a falsidade da informação o sujeitará às penas da legislação. O projeto ainda estabelece uma multa de um valor de R$ 1.000 para estabelecimentos que não aceitarem a declaração de próprio punho. A matéria foi aprovada com voto favorável do relator Ivan Nates e um voto contrário do deputado Gessé Lopes. De fato, nós temos que fazer valer a lei da desburocratização, da facilitação e da credibilidade das informações. Hoje, para cada ato que se faz, é preciso fazer uma comprovação daquilo que se está dizendo. E isso dificulta o pagador de impostos, dificulta o contribuinte e também descredita ele nas informações que ele dá. Razão pela qual eu acredito que basta ele informar seu endereço que já é o suficiente para que ele tenha o endereço comprovado. Por fim, o projeto de autoria do deputado Gessé Lopes também foi aprovado. O texto da matéria trata da responsabilidade civil e criminal de agentes públicos, independentemente do cargo ou função pública exercida, e será aplicada em ações que obriguem ou causem constrangimento à população quanto ao uso ou aplicação de medicamentos ou imunizantes, como, por exemplo, a vacina para a Covid-19. Hoje nós tratamos aqui da questão orçamentária. Se isso gera um custo para o Estado, não gera até porque seria uma questão judicial caso alguém seja prejudicado por uma obrigatoriedade de uso de qualquer tipo de substância ou medicamento que venha a ser obrigada a pessoa a usar mediante algum serviço que ele precisa prestar ou acessar algum serviço público. Então, a partir da hora em que existe uma obrigatoriedade do Estado para essa pessoa fazer o uso de um medicamento ou de uma substância e ela vier a ser prejudicada por isso, ou a entidade, a instituição ou o Estado precisa ser responsabilizado por isso. Com a aprovação do colegiado, os três projetos serão encaminhados para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.